Boa tarde, sejam bem-vindos, Gabriel e Renê. Gabriel, de você eu queria saber a questão da posição mesmo que você pretende disputar no time. Você até falou na apresentação do clube oficial mesmo, que jogou bastante pelos lados do campo, porém a sua função mesmo é de meia. E como é que você conversou com o Barroca sobre isso? E Renê, eu queria saber como é que você está fisicamente. No ano passado você estava à disposição no final do ano do Corinthians. Como é que você chega no Coritiba, até projetando uma volta por cima, porque você teve muitas lesões desde que você chegou no Corinthians. Boa tarde. A questão é essa que você falou mesmo, comecei com o Barroca. Eu pretendo brigar por posição por dentro. Não faz, seja meio centralizado, terceiro homem, jogando pelo lado, no corredor de dentro ali. Mas claro que se precisar jogar na beirada, está à disposição, qualquer uma das duas. Até porque eu fiz isso praticamente a vida toda. Mas onde eu me sinto melhor é jogando por dentro. Boa tarde, boa tarde a todos. Falando na questão da lesão, no meu momento, igual você mesmo frisou, eu vim treinando no Corinthians cinco meses direto, sem lesão, sem nenhum incômodo. Era mais opção mesmo, mas quanto à minha parte física, estou bem, estou 100%. Preciso de começar a me adequar na pré-temporada, é o que eu tenho feito, trabalho físico. Logo mais estou entrando com bola e logo mais acho que estou à disposição do professor. Oi, meninos, boa tarde, sejam bem-vindos. Para o Renê, eu queria que você comentasse um pouquinho uma declaração que você deu logo que chegou para o Curitiba, falando, foi para o clube mesmo, para a TV do clube, falando que o clube está no caminho certo, fez uma comparação com o Bahia. Queria que você comentasse um pouquinho do porquê que você acha que está nesse caminho certo. E, para o Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho, você jogou com o Muralha, e também com o William Matheus, desse reencontro de vocês aqui no clube, como é que está nessa adaptação, já que você já está há um tempo treinando já com a equipe. Eu falei mais do que o clube está no caminho certo, até pela reformulação, até por manter jogadores que vieram do acesso, foi a mesma coisa que aconteceu no Bahia. No meu caso, eu fui um dos jogadores, e creio que no ano sucessivo de 2017 fizemos um grande ano, e é isso que a gente espera aqui. O grupo é muito bom, um grupo jovem, com bastante jogadores experientes. Eu acho que quem ganha com isso é o Curitiba, agrega bastante, ter um grupo jovem com a mescla de jogadores experientes. Principalmente no Brasileiro Precisa, e a gente sabe que vai ser um ano bastante disputado por Curitiba. E a gente está preparado para fazer um bom ano, para fazer um bom campeonato, e fazer uma boa estreia no campeonato. Desculpa, desculpa. Boa tarde. Joguei com o William Matheus em 2011, 2012, no Bahia também. E o Moura, a gente era companheiro de quarto no Flamengo. Mas não só ele, eu acho que quando cheguei aqui, a recepção foi excelente. Acho que por isso muito também o acesso do Curitiba. Eu acho que quando você tem uma união assim, a galera se dá muito bem. Dentro do campo, você corre um pelo outro, porque dói um, dói no outro. E eu estou muito feliz. Acho que a recepção foi excelente. E espero que o ano também seja excelente para a gente. Gabriel, você sabe que a expectativa do torcedor neste momento é muito grande. Até porque passou dois anos na Série B, retorna agora. Tente repassar para o torcedor o ambiente do Curitiba neste momento, a expectativa dos jogadores. E para o Renê, se esse momento significa também um sentimento de retomada da carreira, Renê. Depois de tudo que você passou lá no Corinthians. Com certeza, a expectativa é a melhor possível. O sentimento é excelente. Eu acho que a gente chega para agregar. Porque a equipe já tem a sua espinha do ano passado. Já joga junto, já sabe a movimentação um do outro. A gente chega para somar, para ajudar a equipe. E passar para o torcedor que a gente quer fazer um excelente ano. Colocar o coxa nos lugares mais altos. Onde sempre tem que estar. Em cima da sua pergunta, não digo nem retomada. Eu acho que é mais, até pelo tempo que eu fiquei parado, é normal o pessoal desacreditar. Mas não é a primeira vez que acontece na minha carreira. Quando eu cheguei no Bahia também foi desse jeito. E essas coisas eu só mudei jogando. Não preciso estar falando, falando do meu histórico, falando por onde passei. Isso aí vocês vão ver no campo. Vocês vão ver na entrega, no dia a dia. Na entrega, nos jogos. Só assim que eu vou trazer a torcida para o meu lado. Que eu vou estar ganhando a confiança do treinador. Que eu vou estar ganhando a confiança do clube. E assim por dentro, eu vou estar rendendo o meu melhor. Mostrando o meu futebol aqui. Assim como eu mostrei nos outros lugares que eu passei. Boa tarde. Gabriel, você tem uma carreira parecida com o Muralha, talvez. Você viveu o auge, daí no Flamengo teve altos e baixos. Foi para o Japão. O Muralha já conseguiu a redenção aqui. Você chegou a conversar com ele. Se inspira nele para tentar também dar a volta por cima na carreira. Alcançar de volta o auge. E para o Renê, eu queria saber, em relação ao concorrência ali no meio. Tem mais quatro volantes. Você pretende jogar em mais? De jogar mais equado, mais avançado? Qual é a tua arma ali para conquistar a titular de velho? O humor é sensacional, né? Acho que merece o que está vivendo. Uma pessoa exemplar. Passou por momentos ruins, como acontece com todos nós. Como aconteceu comigo também. Momentos muito bons. Outros não tanto. Mas jogamos futebol. Eu acredito que, buscando a confiança do treinador, como sempre foi, em toda a minha carreira. Onde cheguei, eu cheguei jogando. E a maioria do tempo passei jogando. Buscar mostrar o meu trabalho. Conquistar a confiança do torcedor, né? Que é de extrema importância para a gente dentro do campo. E seguir. Buscar títulos. Buscar vencer. Porque você fica marcado quando vence, né? E graças a Deus, para onde eu passei, eu fui campeão. É, igual você disse. Dois de cabeça boas para o Barroca, né? Ter quatro, cinco jogadores de qualidade. Numa posição. Mas, com todo respeito. Assim como eu passei nos outros lugares, eu vim aqui para buscar meu espaço. Vim aqui para jogar. Independente da posição que seja de primeiro, de segundo, dos terceiros homens do meio campo. Eu vou entrar e vou dar o meu melhor. Vou procurar me adequar no que o Barroca pedia. No que pede o jogo. E colocando meu estilo de jogo em prol do grupo. Eu acho que é mais nessa linha, assim. Mais nessa base mesmo. Boa tarde. Vocês falaram aí já do grupo, ser unido. De ter vindo a um grupo do acesso. Mas também tem vários reforços chegando. Como vocês que vão procurar esse espaço. Tentar ganhar a posição, como você falou agora. Como é que vocês enxergam nesse aspecto, para os dois, o Campeonato Paranaense? Porque não é segredo para ninguém que a Copa do Brasil é uma prioridade do clube. Até porque no ano passado foi eliminado precocemente. Mas vocês veem o Paranaense como um laboratório, um teste, uma oportunidade para mostrar serviço? Eu não digo nem um laboratório, né? Até porque todo campeonato vai dando três pontos importantes. Principalmente quando se fala de Curitiba, vestindo a camisa da grandeza do Curitiba. Tem que entrar, entrar para ganhar, independente de quem jogue. É lógico que é bom para dar rodagem para todo mundo, para o grupo todo. Para estar deixando todo mundo bem fisicamente, bem condicionado. Com minutagem de jogo. Mas, independente do jogo que for, do campeonato que for, quem veste a camisa da Curitiba tem que pensar grande. Tem que pensar em estar ganhando. Eu sigo muito a linha do Renê. Acho que não tem competição que vale mais ou que vale menos. Acho que a gente já tem que servir o Paranaense e o Estadual para a gente mostrar o nosso poder de jogo. Mostrar para o torcedor a forma que a gente joga. Buscar o nosso espaço. E ganhar confiança, né? Todo campeonato tem sua dificuldade. E o Estadual é de extrema importância já para começar buscando o título para marcar nosso nome aqui. Boa tarde. O Barroca já é conhecido desde que começou o Botafogo e depois o Atlético-Guaniense por ter esse futebol positivo. Ele comentou na sua própria chegada aqui no Curitiba. Que gosta de ter a bola, que gosta de jogar para frente, independente do adversário. Como que vocês veem esse trabalho do Barroca, de gostar de ter a bola, independente de qual for o time, jogar sempre para frente, buscar sempre o resultado. Se te animam a jogar assim ou vocês preferem um jogo mais retrancado, com velocidade? Como que você vê esse modelo de jogo do Barroca e como que vocês vão se encaixar nele? Eu acho um jogo extremamente interessante. A gente que gosta de estar com a bola, gosta de propor o jogo, é excelente. Acho que até te deixa mais próximo do gol, né? Quando você tenta agredir a bola lá já na frente, você já ganha perto do gol. E isso é ótimo para a gente que joga do meio para frente ali. Eu acho que até para a defesa também, né? Você está sempre com a bola, desgasta menos. Eu acho que tem tudo para encaixar aí e a gente faz um grande ano. Cada treinador tem sua maneira de jogar, tem seu estilo de gerir um grupo. Do Barroca, igual você disse, ele gosta de propor o jogo, gosta de estar com a bola. Para mim, particularmente, que sou um jogador que gosta de estar com a bola. Para mim, é um estilo de jogo interessante, que eu gosto. Mas, independente da forma de jogar, o fator positivo é o grupo comprar o trabalho do Barroca, comprar as ideias dele. Porque eu acho que, fazendo tudo, todo mundo correndo na mesma direção, acho que tem um grande êxito lá na frente para o ano do Curitiba ser um bom ano. A pergunta é para os dois. Até pensando nessa questão que vocês acabaram de responder, ano passado ficou bem evidente o quão o Flamengo foi superior a todos, justamente por essa situação de jogar com a bola realmente, agredir a todo momento. E nos últimos anos, o futebol brasileiro estava meio nivelado por baixo essa questão de defender, tentar jogar por uma bola. Você mesmo jogou no Corinthians, sabia como era o esquema lá, o jeito, o modelo adotado. Vocês acham que vai ser até uma tendência para a maioria dos clubes, até pensando principalmente em Série A, jogar com a bola e ter mais ação no jogo mesmo? É lógico, o que você falou. O Flamengo, ano passado, pelo ano que fizeram, impulsionou. Não só para nós jogadores, mas para todo mundo que assistia, era notório. O futebol que o Flamengo jogava, o futebol para frente. É lógico, todo clube quer jogar para frente, todo clube quer atacar, mas cada um dentro das suas limitações, cada um com o pezinho no chão e outra. A gente está formando um grupo novo agora, está chegando bastante atleta, tem o pessoal do ano passado, treinador novo. Tudo isso conta, tem pouco tempo de pré-temporada, não dá para a gente achar que no domingo vai fazer um jogo para atacar, para marcar. É tudo passo a passo, eu creio que o time vai estar se encaixando para o meio do campeonato paranaense, até porque é normal, é começo de temporada, vai ter mudança. E é lógico, a gente quer jogar um futebol bonito, a gente quer jogar um futebol que a torcida goste, mas é passo a passo, com o pezinho no chão, batalhando jogo após jogo, que acho que a gente está no caminho certo. Sem dúvida, o Flamengo mostrou um futebol nível um pouco acima, no ano passado. Eu acho que o Barroca gosta muito desse estilo de jogo, você jogar com as linhas altas, buscar sempre o gol, acho que você faz um, faz dois, tem que querer fazer o terceiro, o quarto, que é o futebol. Eu acho que o futebol brasileiro se notabilizou durante o tempo por esse talento, jogadores buscando gol, buscando jogadas individuais, e com o tempo a gente perdeu um pouco isso, eu vou tentar retomar, acho que o Flamengo mostrou o caminho no ano passado, e se for possível fazer, vamos tentar, mas como o Renê falou, é passo a passo, buscando a melhora, mas a gente quer fazer um jogo bonito, sim. Para os dois também, grande parte da torcida do Curitiba neste momento, otimista, com os jogadores que estão chegando, com o grupo que está sendo montado. Por outro lado, também existe uma cobrança muito grande, até por conta do que aconteceu nos últimos anos. Vocês, no dia a dia, também sentem essa cobrança, essa pressão, de colocar o Curitiba novamente em uma posição de destaque no futebol brasileiro? É, particularmente, é muito difícil jogar contra o Curitiba aqui, né? Eu já joguei algumas vezes aqui, e você sente o peso de jogar aqui, é muito difícil, e a gente tem que trazer isso para o nosso lado agora, né? Fazer com que os adversários sofram, cheguem aqui, se sintam aquados aqui dentro, né? Nossa casa. E a gente quer deixar o Curitiba onde merece, nas primeiras colocações, como sempre foi. Momentos difíceis, todos os clubes passam, mas eu acredito que temos tudo para essa retomada aí, deixar o clube onde merece. Estou otimista, estou feliz de estar aqui. A gente sabe da história do Curitiba, a gente sabe que todo campeonato do Curitiba entra, é campeonato para brigar por posição grande. Mas, igual eu falei, cara, ver o que vai ser o começo do ano, caminhar passo a passo, não adianta nada a gente querer achar que vai estar em uma classificação boa no brasileiro, tem o Paranaense, tem a Copa do Brasil pela frente, é aí que a gente ganha canja, é aí que a gente ganha grupo, para começar um brasileiro bem, começando a gente sabe que começa um brasileiro bem, tem grandes chances de terminar bem, e esse é o nosso objetivo nesse ano. Bom, o René acabou de adiantar um pouquinho já do que eu ia perguntar, porque o Gabriel falou, não tem competição que vale mais ou menos que a outra, mas na apresentação do Barroca ele já disse, eu divido o meu trabalho em etapas, e essa primeira etapa que a gente tem agora é o estadual, e também a Copa do Brasil, que está bem perto, falta menos de um mês. Eu quero saber o que ele passou para vocês, qual é o objetivo realmente, o estadual, somar pontos, tentar o que der, jogar com um time alternativo, para conseguir mesmo a Copa do Brasil, a classificação, o que ele passou nesse início de trabalho para vocês, talvez para o Gabriel um pouquinho mais, porque está há mais tempo, mas se já passou também alguma coisa para você, René, se vocês puderem falar. O negócio que você falou, ele trabalha por etapas, o estadual é um campeonato importante, Curitiba é um time grande, é um time grande da cidade, vai brigar por título, isso é fato, independente de quem jogue, vai brigar por título, e nessa primeira metade, a prioridade é a Copa do Brasil, que a gente vai brigar para se classificar, e aí a gente vai poder almejar coisas grandes, para poder planejar o nosso segundo semestre, e assim sucessivamente para o brasileiro, mas, a princípio, independente de quem jogue, Curitiba sempre entra para brigar por título. Eu também acho a mesma coisa, acho que, às vezes as pessoas desvalorizam um pouco o estadual, mas já passei anos turbulentos, porque não venci o estadual, e isso acontece, a gente tem que buscar o estadual, botar como meta, vencer o estadual, e ir avançando na Copa do Brasil, passo a passo, e com confiança, a gente vai para o brasileiro, para buscar as melhores posições, mas a gente tem que entrar firme no estadual, porque é aí que os jogadores ganham confiança, mostram para a torcida que merecem jogar, e o estadual é de extrema importância, junto com a Copa do Brasil. Já falou que você já jogou aqui contra o Curitiba, e que foi sempre difícil, você também tem lembranças, que lembranças vocês têm, se tem algum jogo do coxa em específico, contra o coxa, que vocês tenham memória? A gente sabe que jogar contra o Curitiba é difícil, e mesmo a gente estando com outros times, a gente vinha aqui, e via a força da torcida, quando a torcida empurra o coxa, é difícil, joguei aqui, se eu não me engano, acho que em 2017, e a torcida foi algo assim que me impressionou, e esse ano agora, espero que eles do meu lado, possam dar o mesmo apoio, a mesma força, e para o estádio para empurrar, porque nós jogadores esperamos dar o retorno. São jogos difíceis, acho que a Copa do Brasil em 2014 mesmo, tomamos 3x0 aqui dentro, conseguimos reverter no Maracanã nos pênaltis, mas aqui foi uma força impressionante, a gente não conseguiu achar a bola, e sofremos bastante naquele jogo. Sempre muito difícil jogar aqui, e a gente tem que trazer isso para o nosso favor agora. Voltando a essa questão do estadual, o Atlético, que é o rival do Curitiba, joga com um time alternativo, um time sub-23, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que entra nessa questão dessa rivalidade, até porque nos últimos dois anos, eles conseguiram ser campeões, com esse time mesmo alternativo. Aumenta uma pressão para vocês, que vão jogar com o time titular, pelo menos até a reta final, não sei se nesse início? Particularmente para mim, com certeza aumenta, acho que a gente que busca vencer, busca estar sempre levantando o caneco, ainda pega uma equipe que querendo uma alternativa, são equipes boas, bem treinadas, só que são alternativas. Talvez eles não dão uma prioridade para o campeonato, então isso coloca a gente com mais responsabilidade ainda. Acho que a gente tem que vencer, e apagar esses dois anos deles, trazer para o nosso lado o título. É igual você falou, cada clube tem seu planejamento, eles têm o deles, eles têm a forma de eles trabalhar, aqui a gente tem outra, mas independente, se eles estão com o time alternativo, se a gente está na final, está vestindo a camisa do Curitiba, ainda mais sendo clássico, eu particularmente, eu gosto de jogar clássico, ainda mais sendo clássico, disputando o título, a gente é obrigação de vencer, até porque a gente é um time grande, é mais nesse fato mesmo, é que cada um tem seu planejamento, mas independente de quem estiver jogando, a gente vai entrar para vencer, para ser campeão, porque a gente vestir a camisa do Curitiba, e é o time grande da cidade. Queria saber, se vocês já chegaram a comentar com o pessoal do clube, se o Passano, quando trouxe vocês, o próprio Samir, o presidente, falou quais são os objetivos do clube na temporada, se passaram para vocês, quais são, se ganhar o título paranaense, se avançar o máximo possível na Copa do Brasil, o brasileiro, quais são as metas do coxa, e quais são as metas particulares de vocês, normalmente o jogador tem, quer jogar tantos jogos, quer, sei lá, o volante poder dar passe para gol, atacando fazer gol, dar assistência, enfim, se tem essa meta pessoal também de vocês, dentro da temporada. É assim, voltando na mesma pergunta, praticamente foi o que eu falei, do planejamento do Barroca, por etapas, a gente vai brigar pelo título do estadual, a gente vai brigar pela primeira fase da Copa do Brasil, e assim sucessivamente a gente vai pensar, pensar nos objetivos do brasileiro, e agora falando particularmente assim, eu, eu quero fazer o máximo de jogos possível, quero ganhar confiança, quero ganhar ritmo, até porque eu vim de um tempo sem jogar, quero me firmar cada vez mais, quero dar orgulho para a torcida, quero estar feliz comigo mesmo, fazendo o que eu mais sei, que é jogar futebol, e foi o que eu falei, quero ter uma sequência, quero poder estar ajudando Curitiba, quero poder estar brigando por coisa grande, foi para isso que eu vim para cá. Eu penso na mesma linha dele, acho que jogar o máximo de jogos possíveis, é o que a gente quer, estar sempre em campo, questão de meta, de gols, assistência, isso é com a confiança, as coisas vão acontecendo, mas o mais importante é o clube estar vencendo, estar sempre nas primeiras colocações, isso mais importa para a gente, mas os gols, as assistências são importantes sim.